Fala galera, beleza? O Wally aqui na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galerinha, no vídeo de hoje temos aí notícias bombásticas sobre referências para a próxima temporada, tá? São easter eggs que o Donald Mustard e o Sr. Mustardão postou no Twitter e no Instagram dele Que deixou todo mundo louco, mané, em extras, rapaziada Temos easter eggs sobre Jenna Jones e também o Travis Scott e muito mais Tudo isso agora no vídeo de hoje Só que antes do vídeo vocês estão ligados, né, manos? Quem é inscrito que é chop aqui no canal, véi? Já chega aí com aquele dedão no like E se você caiu aqui pela primeira vez de Asa Deltas, meu querido amigo Já aproveita, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo Olha só, pintou na telinha agora o meu código de apoiador que é o Wally-gameplay E usando a minha tag na lojinha do jogo, vocês vão estar fortalecendo demais o nosso canal E muito obrigado a você, meu lindo e minha linda que já me apoia Te amo junto, então partiu, vem comigo e simbora para o vídeo Galerinha, é o seguinte, mano O Donald Mustard postou esse vídeo que está aí para vocês na telinha, tá? Já vamos embora com tudo Olha só esse vídeo Bom, aparentemente, galerinha, ele destaca Star Wars, né? Tem um filme passando aí Porém, a estante dele está repleta de easter egg Entre eles o Indiana Jones, tá? Que está muito visível aí no canto direito E é claro, outras coisinhas aqui que eu vou destacar para vocês passo a passo Beleza? Só que antes, meus amigos, de explicar tudo isso para você É claro, eu vou mostrar aqui para você o tweet dele Que ele postou e diz o seguinte Olha só Aquele Stormtrooper com certeza sua familiar Bom, aqui ele está desviando meio toda a atenção para o filme em si Que está se passando na tela Como todo especialista em easter egg As pessoas colocam vários easter eggs ao redor de algum local Porém, tem um fator principal Que nesse caso aqui é o filme lá de fundo do Star Wars, né? Com a telona gigantesca Beleza? Agora vamos para os fatos, galerinha Bom, vamos destacar aqui primeiramente, ó Eu vou colocar para vocês aqui todos os prints, tá? Olha só esse primeiro print aqui Eu quero destacar o Indiana Jones, tá? Sim, meus amigos, é quase certeza que o Indiana Jones vai vir para a próxima temporada Isso aí é fato Porém, não sabemos se vai ser uma parceria na loja ou num passo de batalha Eu cogito que vai ser um passo de batalha E olha só, mais um chute aqui com o Darth Vader, galerinha Porque a gente está tendo aí uma presença muito forte de Star Wars, tá? Estamos aí quase que na reta final para a próxima temporada Possa ser que o Darth Vader venha a ser uma skin de passe Ou quem sabe uma skin secreta para a próxima temporada Ou seja, rapaziada, para e pensa aí, mano Um passo de batalha com o Indiana Jones e o Darth Vader Cara, ia ser insano, tá? Esse é o primeiro easter egg Notem que do lado do Indiana Jones também tem algumas caixinhas ali Algumas coisinhas, tá? Tudo isso é easter egg, beleza? Agora vamos para o lado esquerdo, meus amigos Onde temos aqui uma caixa bem destacada, tá? Agora eu vou colocar para você uma foto bem nítida Que é essa aqui, ó Que é o seguinte, ó Fortnite Carbide vs Omega Tranquilo, tá? Daqui dá para a gente perceber do que se trata Porém, meus amigos O Ali e o Travis Scott, cara Eu quero saber do Travis Scott Calma, palma, não cremos cânico, galera Notem sobre essa caixa marrom Atrás do Carbide vs Omega, tá? É uma caixa marrom E essa caixa, meus amigos É a caixa do Travis Scott Beleza? O Ali, como é que você sabe disso, mano? Galera, olha só essa imagem Olha só a cor da caixa do Travis Scott Marrom Agora vamos voltar ali à imagem anterior Vamos dar um zoom E olha só a mesma caixa Com o mesmo formato Com a mesma cor Pô, o Ali Ainda eu não estou convencido, não Beleza, meus amigos Vamos colocar aqui agora mais um zoom Olha só essa foto aqui com o zoom Ela está um pouquinho assim escura Porque foi a única foto que eu achei Mas é a mesma caixa No mesmo local E abaixo temos ali o Carbide vs Omega Pô, o Ali Eu ainda não estou Cara, eu sou incrédulo, mano Beleza, rapaziada? Olha só aqui No momento final do vídeo Quando o Donald Mustard Ele abaixa, rapaziada, ali A caixa E olha só Onde está marcado aqui para vocês Com essa setinha Pô, o Ali Eu não consigo ver, não Mas tem ali algumas cores Azul, branca Com nome Beleza, mano Bom, o que isso significa, meus amigos? Significa Que é Basicamente, meus queridos Uma marca Que produz Alguns tipos de boneco, tá? E eu vou colocar aqui para vocês Na telinha agora, tá? Essa marca Que é essa aqui, ó É, J.I. Joy Que sim, é muito provável Que o Travis Scott Vai voltar para o Fortnite Na próxima temporada, meus amigos E olha só Todo mundo já sabe Eu já falei isso aqui para vocês Sobre diversos vídeos Que ele está em processo De finalizar o álbum dele, galera Finalizando esse álbum Posso dizer que seja na mesma data Da próxima temporada E que ele venha para o jogo Com algum show novo Com alguma coisa Imagina aí, cara O cara Vim para o Fortnite O retorno do Travis Scott Depois de dois anos Com mais um show E do novo álbum Utopia Ia ser insano, tá? Uma coisa aqui Eu quero destacar para vocês Que é o seguinte, galera Se não fosse para nada disso acontecer Ou para não gerar hype O próprio Donald Mustard Que é um gênio Um mestre em fazer estregue Ele tirava a caixa Do Travis Scott Lá de trás E deixava só Aquilo que ele quer dar ênfase Por exemplo No Indiana Jones aqui, tá? O Omega E o Carbide Simples assim, galera Mas ele fez questão De deixar essa caixa Lá onde estava E sempre esteve na estante dele Porque é um easter egg Muito forte E, cara Eu cogito a dizer Que o Donald Mustard Curte muito o Travis Scott Porque se ele não gostasse Ou se ele não quisesse Ele não deixaria, tá? Essa caixa do Travis Scott Bem na estante principal Da casa dele, meus amigos Bom, galerinha É isso, mano São indícios É claro É rumor É teoria de fã Sabe? Tem alguns canais Que estão fazendo essa teoria Porém Eu acredito aqui Sobre tudo isso Que eu acabei de mostrar pra vocês Os prints E etc É tudo muito bem perfeito Tudo muito bem colocado, tá? Ou seja, meus amigos Temos alguns indícios aqui Para a próxima temporada Indiana Jones Entre mais coisas De Star Wars Eu cogito a dizer Mais uma vez Que o Darth Vader É uma das skins Que pode ser que venha Num passo de batalha Ou até mesmo Como um skin secreto Que vai ser insano demais E sim, galerinha O Travis Scott Vai votar sim, tá? É aquela questão Uau, e quando, mano? Já não aguento mais, cara Eu sou fã desse cara Enfim, galera Não sabemos Mas eu já fiz aqui Trocentos vídeos Falando sobre o Travis Scott Todos eles com Teorias plausíveis E mostrando pra vocês Tudo que tem vazado E esse É mais um indício Que sim O cara tá chegando Para a loja de Inter, meu nobre Beleza, mano? E galerinha Antes de finalizar aqui o vídeo Eu quero mostrar pra vocês aqui Só sobre isso Que o Hypex postou Que é o seguinte, ó O pacote Luxem Remix Estará disponível em dia 9 de maio Tá, galera? Ou seja Esse pacote aqui Vai estar disponível No dia 9 de maio Beleza, mano? E aqui ele completa Dizendo o seguinte, ó Tenho 100% de certeza Aqui é o Hypex, galera O God O Deus dos Leakers Eu tenho 100% de certeza Que é dia 9 Às 12, tá? Também conhecido como Domingo à Noite Mano, o cara é hilário também Ou seja, meus amigos Se você tem interesse aí Sobre esse pack aqui, tá? Já deixa aí os seus V-Bucks guardados Que ele vai vir para a loja de itens No domingo à noite Assim como o Hypex falou Beleza, mano? Bom, meus queridos É isso Eu quero saber de vocês O que é que vocês acham Sobre a teoria do Travis Scott Voltar para o Fortnite Se vocês curtem O Indiana Jones Se vocês gostaram O que é que vocês esperam aí Da próxima temporada Beleza? E galera Pra vocês que curtem o Travis Pra vocês que gostam de notícias Se inscreve aqui no canal Tem sempre coisa nova Sempre missões Cara, é um canal 100% focado em Fortnite E um dos canais mais completos Que vocês vão encontrar Aqui no YouTube Porque tudo Sobre Fortnite Eu estou atento E trago aqui pra vocês Beleza? Ó, eu só quero pedir pra vocês Três coisinhas, galerinha Deixa aquele like Chop, mano É muito importante o seu like Às vezes você Esquece do like, tá? Compartilha agora Para o seu melhor amigo Essa é sua missão, tá? E faça um comentário legal Sobre o que você achou Do tema de hoje, tá? E mais uma vez, galerinha Faça parte dos 100 apoiadores Eu preciso muito da ajuda De vocês, caras, tá? Eu quero investir aqui Nesse canal Vocês merecem muito aí Melhor qualidade, tá? Eu só posso fazer isso Com sua ajuda Pô, Wally Mas como eu posso te ajudar, cara? Eu gosto de você Mano Usando a minha tag Wally-gameplay Na loja do jogo Você vai estar me ajudando Demais, galerinha Só isso Pô, Wally Eu já apoio outro canal, irmão Beleza? Tranquilo, galera Mas se você não apoia ninguém Apoia a gente aí Pra fortalecer cada vez mais O nosso canal Beleza, mano? Então é isso Vou ficando por aqui Falou, valeu Beijinho no coração de todos Te amo junto Tchau Falou, galera